Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aí no canal e hoje pessoal vim trazer mais um vídeozinho diferente aí pra vocês E hoje começamos uma série nova, uma série de Minecraft Survival É isso mesmo que você está ouvindo gente, vamos começar uma sériezinha aí de Survival, beleza gente? Aqui a gente está na versão 1.16.5 do nosso querido Minecraft Como a galera aí do Facebook pediu muito pra gente estar começando uma sériezinha aqui no YouTube, mano Começamos hoje a nossa série de Minecraft Survival, beleza gente? E pra quem não sabe, mano, eu faço live no Facebook, beleza gente? Todos os dias aí a partir das 2 horas da tarde a gente está fazendo lá uma jogatina bem legalzinha lá no YouTube Lá no Facebook, beleza galera? Então quem quiser ir lá, nos acompanhar todos os dias O link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza gente? Então galera, pra quem não me conhece hoje, eu sou o Victor Cândido E eu adoro Minecraft Não me diga! Então vamos começar aí a nossa sériezinha no Survival, beleza galera? Vamos começar aí pegando nossas primeiras madeirinhas, né? Aquelas primeiras madeirinhas raiz E como antes de eu começar a introdução do nosso vídeo Eu acabei olhando pra lá Pera, foi daqui Pra lá e acabei vendo aquela vila, né velho? Aquela vila já vai ajudar bastante, velho Fazia tempo que eu não criava um mundo Sem ser de pronta, né? E já tinha uma vila perto do spawn, né velho? Então já vai facilitar muito nossa vida Então vamos começar fazendo nossa primeira picaretita de madeira, né velho? As picaretinhas de madeira Necessárias pra nossa vida Então bora pra aquela vila ali, né? Mas já vou aproveitar aqui, ó A gente pode estar pegando algumas pedras, né? E vamos pegar nossas primeiras pedras Ai, nosso primeiro progresso Idade da pedra, mano Vou pegar algumas pedrinhas aqui E diger Bora galera, peguei aqui 20 pedrinhas Eu acho que vai ser o suficiente pra gente fazer Praticamente todos os nossos equipamentos aí Vamos fazer primeiro a nossa picareta Vamos fazer aqui mais gravetitos Vamos fazer nosso machadão bolado Pronto para o combate Vamos fazer aqui nossa espadona AK-47 Vamos fazer mais gravetito aqui Que necessitamos Vamos fazer uma pazinha E vamos fazer também uma enxada, né? Depois pegar algumas sementes Dá pra gente estar fazendo Como sobrou uma nova aqui Eu acho que vai dar pra gente fazer Nossa fornalha Sobrou uma pedra ainda Eu acho que eu contei meio certo, né? Então é isso, mano Deixa eu pegar nossa Corp Tintable aqui de novo Como tem alguns carvõezinhos aqui Já vamos aproveitar pra pegar os carvões Como a gente tá usando o Optifine, mano Vai ajudar muito Na hora da gente dar aquela mineradinha, né? No lugar meio escuro e tal E vai facilitar E também já vai facilitar pra gente assar, né? Quando a gente achar alguns ferrinhos A gente vai tá assando, beleza galera? Caraca, gente Achamos aqui do lado A gente tava pegando aqui Que a gente achou um ferrito ali, né? Espero que não seja só um, né? Espero que seja pelo menos uns quatro ali Ou pelo menos três Pra gente fazer uma picareta, né? Acho que é só dois, né? Daria pra fazer uma espada Mas eu acho que não vou fazer uma espada Acho que vou fazer um escudo Pra gente entrar nas cavernas, né? O escudo vai ser bem útil Por causa dos esqueletos Esqueletos pra matar a gente Acho que não precisa de muita coisa, não Sem armadura, né? Então vamos naquela vilinha Que a gente achou E bora lá E vamos subir aqui Vamos ver o que temos nessa vila, mano Olha, já tem umas vaquinhas ali Tem uns porquinhos Pois é, pra gente tá reproduzindo esses bichos Tem um bão que tem feno, velho Feno vai ser uma coisa muito boa Pra gente fazer uns pães No começo de jogo Sabe, né? Não tem comida, velho A comida é bem escassa Então esse esfiano aqui vai ajudar bastante Pelo menos no início de game Pra gente tá fazendo comida, né? Mas dá pra gente tá reproduzindo ali As vacas, né? Pra depois a gente tá conseguindo couro Conseguindo as coisas, né? Vai ser muito interessante Beleza, gente Pegamos aqui já uma quantidade Azuáveis de feno, né? Que tinha lá Tem um pouco ali pra cima ainda Que a gente vai pegar E... Opa Nossa, tem um village Vilatecário aqui, ó Tem tantos estantes de livros, né? Ah, caraca Que interessante, mano Deixa eu tirar esse aqui E colocar de novo Bota aqui, tio Vamos ver se ele pegou Pegou outra coisa Tinha que ele poderia estar pegando Algum encantamento bom Tipo infinidade Sei lá, velho Remenda Apesar que remenda agora Não seria tão interessante Porque a gente tem nem diamante ainda, né? Vou pegar todos os fenos Que a gente achou aqui E vou deixar prontos uns pãos E eu vou fazer também Um baú, né? Talvez a gente pode Deixar tudo aqui no centro Da vila Por enquanto Fornalha Crafting table E eu vou fazer um baú Já coisas mais de madeira, né, velho? Não vou tirar essas aqui Do meio da vila, não Só pra não... Sei lá Não enfeiar nossa vila, né? Vamos fazer só um baú simples mesmo Caramba Tá salindo legal fazer baú Beleza Vamos deixar um baú simples aqui, né? Beleza Vai ser as primeiras coisas iniciais Já vamos lançar aquele freio que a gente achou E vamos reproduzir essas vaquitas aqui, ó Temos quatro vacas, né? Uma patu, uma patu Uma patu E uma patu Beleza Já vamos duplicar aqui a quantidade de vacas Que a gente já tem, né? E aproveitar Pegar um xpezinho ali também, né? Vamos guardar aqui pelo menos dois packs de trigo, né? O restante podemos fazer pão, né? Vou fazer os nossos pãezinhos aqui Vou guardar esse pack aqui Vou ficar com 48 aqui na mão Eu vou fazer aqui uns gravetões Vamos ver o restante que sobrou aqui de carvão Vamos fazer tudo de tocha Já temos bastante tocha aqui, né? Já são os dois arons aqui Vamos guardar o nosso baú E vamos atrás de mais fel, né, gente? Interessante Mas é meio alto isso aqui, né? Pega a minha pá Tem umas pra subir depois, né, velho? E eu não fiz meu escudo Vou voltar Vamos voltar, vamos voltar Backup, backup Então, beleza Bora explorar esse buraco Que parece que tem uma mina ali embaixo, velho A mina vai ajudar bastante Vamos ver se tem suficiente Tinha trazido um baldinho Pra fazer o meu eleger Meu amigo, muito alto Olha o tanto de bicho Olha o tanto de creeper, velho Três creeper, mano Esqueleto Meu amigo Mano, é muito bicho que tem ali, cara Vai ser meio perigoso descer ali, mas... Vou me aventurar nessa Mais um creeper Tinha esperto com as costas também, velho Esses bichos atrás de sueiro Ah, ele explodiu, velho Tava no iluminar tudo aqui Tem até ouro, velho Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa Mano Pô, uma excelente ideia Tô trazendo um escudo, cara Acho que se eu tivesse descido aqui Sem nada, mano Acho que eu tinha morrido E aí E assim ficou pronto. Então, traduzindo, galera, o que a gente conseguiu nessa mineradinha de... Foram uns 10 minutos, mais ou menos, minerando naquela carvana, como vocês poderão ver. A gente conseguiu pegar aqui exatamente um pack e 12 de minério de ferro e pegamos um pack e 30 de carvão, né? É, deu pra pegar até uma quantidade razoável, né, mano? Então, o que a gente vai fazer agora? Como vocês se lembram, a gente conseguiu... Ih, o Village tá em cima da casa. Mas beleza, né? Por aí, tudo normal. Vamos tirar esse autoforno daqui. Esse autoforno aqui vai ser top. Ah lá, aquele Village tava olhando pro autoforno. Beleza, né? Peraí, deixa eu ver se tem como ele descer de lá, mano. Beleza, ele pegou a profissão que a gente queria. Mas, pô, desse jeito aí não, né, Village? Vou trocar aqui até ele começar a trocar por carvão primeiro, né? Ah, ele começou trocando por carvão. Aí vai dar pra gente chupar ele aqui, ó. Ele poderia liberar agora a troca por ferro. Seria bom. Perfeito, cara. Perfeito do jeito que a gente queria. Então, o que eu vou fazer? Já vou usar o próprio autoforno dele aqui. Pra assar esses minérios de ferro. Deixa eu tirar um pouco aqui. Vou colocar mais ali. E vamos usar a nossa fornalha lá pra assar um pouco também. Mas, o nosso foco é diamante, né? Beleza, deixa eu colocar aqui a outra fornalha. Vamos colocar os ferros pra assarem, né? Então, já vamos fazer as trocas aqui, né? Porque vamos ter que juntar muita esmeralda. Mas, isso aqui vai ser tranquilo. Será que no primeiro episódio a gente vai ficar full Dima? Será? Seria interessante, hein? O que a gente poderia fazer? Aqui temos outro Village. Que ele tá com essa bancada de trabalho. Vamos tirar essa bancada de trabalho dele. Vamos deixar ele vagabundo. Vagabundo. Beleza. O que a gente vai precisar de agora? Vamos precisar de dois flint. A gente tinha visto aqui, ó. Que tinha uns cascalhos, né? Então, vamos quebrar aqui pra ver se a gente consegue. Conseguimos um. Conseguimos dois. Caraca, foi bem rápido. Mais rápido do que eu pensei. Mas, beleza. Melhor ainda. Já facilita um pouco a nossa vida, né? Enquanto tá assando lá nos nossos ferros. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai fazer a bancada do flecheiro, né? Que a gente precisa ser aqui de madeira. Vamos fazer de flecheiro. Aí você fala, ué? Mas por que de flecheiro? Rapaz, você vai ver. É agora. Vamos pegar esse Village aqui. Vamos colocar aqui fora mesmo. Na parte de fora. Ele vai vir, ó. Ele vai pegar aqui de flecheiro. Não. Não era esse tipo de flecheiro que eu queria. Faiou o negócio aqui. Pera aí. Exatamente. Do jeito que eu queria. Que ele vai trocar graveto por esmeralda. Mano, vai ser uma beleza, cara. E no início de jogo, a maneira mais fácil de a gente estar conseguindo esmeralda. Né? Que é... Pegando bastante madeira e fazendo os gravetos, né? Vamos ver o quanto de ferro já soa aqui, né? Falta só 9 ferros. Aqui tem 17 ainda. Só um pouco pra cá, né? Que tá mais legido. Vamos ver que a gente pegou bastante ferro, né? Vamos trocar com o nosso compadre aqui, ó. Beleza. Vamos ver o próximo nível que ele vai upar aqui. Ah, ele já trocou um diamante por esmeralda. Deixa eu ver esse aqui. Hum, ele vai upar bem rápido, né? Nós precisamos bastante esmeralda. Eu acho que eu não vou gastar esmeralda pra upar ele, né? Vamos gastar só o ferro. Ah lá, ele já liberou algumas peças de diamante. Já podemos pegar... Caraca, mano. Olha isso aqui. Hum, interessante. Vamos pegar a botinha de diamante dele. Cara, primeiro episódio já estamos... Não fizemos nenhuma peça de ferro, velho. A gente já tá indo direto pro diamante. Cara, tutorial avançado aí de como você ficar full de ima em alguns minutos. Aham. Mas claro, você tem que ter a sorte de achar um lugar com bastante ferro. Então vamos pegar madeira. Vamos pegar bastante madeira. E vamos conseguir esmeralda com o nosso compadre lá, velho. Tinha que pegar pelo menos um pack de madeira. Vamos pegar um packzinho de madeira. Depois a gente volta lá pra trocar com o nosso guerreiro. Vamos ver quanto de esmeralda ele vai nos dar. Eita! Tá todo mundo aqui dentro. Beleza, gente. Vamos fazer aqui todas as madeiras. Fazer tudo de tábua. Dessa branquinha aqui. Vamos fazer agora tudo de graveta. Então vamos encher o inventário de graveta. Né? Tanto de graveta. Aí a gente vem com esse village aqui e começa a trocar. Pega bastante esmeralda. Claro, com o ferro vai ser muito melhor, velho. Pra upar ele. Olha lá. Beleza. Conseguimos 21 esmeraldas. Mais um pouquinho a gente já vai conseguir aí pegar nossa calça de dima, né, velho. Ai. Olha lá. Já até diminuiu um pouco ali. Pra 3, né. Pegar tudo aqui. Esperar lá. Deu pôr pro máximo, né. Já liberou o peitoral. O capa. Na real já liberou tudo, né. Não tem 30 aqui, velho. Ainda não vai dar, velho. Pra gente pegar duas partes, né. Como a gente vai ter que pegar tudo de qualquer jeito. Vamos pegar o mais barato aqui que o peitoral, né. Ó. Protection contra fogo. Beleza. Aí. Conseguimos mais 22 esmeraldas, né. Não mais, né. Conseguimos 22 esmeraldas aqui no total. Vai dar pra gente... Hum. A calça não vai dar pra pegar, né. O potinho a gente já tem. Vamos pegar o capa, né. A gente tá com o capa. Só falta a calça. Então precisamos juntar mais 28 esmeraldas. Que a gente já vai conseguir pegar... As calças, né. Aí a gente vai ficar full dima. Aí a gente vai conseguir ir naquele lugar lá. Onde tinha aquele monte de mob, né. Então bora pegar mais um pouco de madeira. E já volto. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos fazer as últimas trocas aqui, pegando a esmeraldinha, que eu acho que já vai dar. Ah, já deu, passou um pouco, mas... Beleza, já deu 33 esmeraldas. Então, bora lá. Porta aqui, meu querido. Vamos pegar as calças. E, voilá! Estamos full Dima. Encantado ainda, cara. Não são os melhores encantamentos, né? Mas, não, full Dima encantado. Então, é isso aí, galera. Queria agradecer aí a todos que ficaram aí até o final do vídeo. E é isso, mano. Como ficar full Dima em pouco tempo. E sem precisar minerar diamante, gente. Esse é o método mais fácil que eu conheço, né? E ainda eu nem fui pro Nether ainda, né, velho? Então, é isso, gente. Queria agradecer. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve aí. E lembrando que nossas lives, todos os dias no Facebook, a partir das 2 horas da tarde, beleza, gente? Queria agradecer aí a presença de vocês, mano. Quem não deixou o like, deixa o like aí, mano. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E até mais. E o... O Iron Golo tá me roçando aqui. Mano, tu é gay. Obrigado pelo aprendendo de vocês. Valeu. Fui. Tchau. Lose your mind from endless praying. Some things never change. Never change. Oh. Oh. Oh.